Quando você sente medo do teu lado, eu estou E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor Nunca, nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar Que eu sei o tempo certo da vitória te entregar Este tempo é necessário pra te amadurecer E depois tem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem melhor Pois só eu sei do amanhã Então recebe o abraço meu Pois da tua vida cuido eu Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir Me Me Amém.